A Associação dos Motoristas de Aplicativos da Grande Dourados realizou na última quarta-feira palestra com o Fernando Floripa. Foi a primeira palestra da Associação e eu vou conversar com o presidente Daniel Botti. A Associação já existe há quanto tempo, Daniel? Boa tarde. Bom, a Associação já tem três anos e nesses três anos a gente vem trabalhando nesse cenário de aplicativo, buscando esse equilíbrio entre o motorista, o aplicativo e os passageiros também, porque esse sistema funciona como um tripé. Então precisa desses três lados para funcionar de forma bem harmônica e é esse que a gente vem buscando. Qual foi a intenção de trazer o Fernando Floripa para Dourados? O objetivo maior foi trazer o conhecimento para os motoristas da cidade. Então o Fernando Floripa tem toda uma bagagem, é um youtuber reconhecido nacionalmente nesse universo de motorista e aplicativo. Então ele trouxe toda essa experiência de Florianópolis, de Brasília e de São Paulo, das grandes capitais, para cá. Então ele explicou muito para nós como ganhar mais e gastar menos. Então existe algumas dicas para o motorista, às vezes até dentro da própria plataforma, questão de desconto, abastecimento. Então ele trouxe bastante dica boa para nós, inclusive também sobre regulamentação, que esse é acho que o principal ponto hoje que nós temos aqui na cidade, que a associação vem trabalhando nisso, na regulamentação dos aplicativos. Lembrando que essa regulamentação é tanto para motorista quanto para os aplicativos. Isso vai trazer um conforto e uma segurança muito maior para os passageiros também. E como é que está esse encaminhamento para essa regulamentação? Bom, nós temos a promessa aí do Poder Público que ainda sai esse ano. Então eu quero agradecer mais uma vez ao vereador Daniel Júnior, ao vereador Pastor Sérgio Nogueira, ao vereador Laudir, ao vereador Semar, que estão aí nos ajudando com essa regulamentação. Porque hoje o próprio passageiro vem sofrendo muito com a precariedade do serviço. Infelizmente o sistema Uber de transporte ele vem sendo de uma certa forma sucateado. E quem vem sofrendo com isso, bastante também, é o próprio passageiro. Então hoje é comum o passageiro procurar um motorista de aplicativo nas grandes plataformas e ficar esperando 15, 20 minutos, 40 minutos e não conseguir motorista. Isso porque as plataformas, principalmente as multinacionais, elas têm um sistema de trabalho, como é que eu posso dizer, é predatório. E o motorista, hoje em dia, ele está meio que escolhendo corrida. Qual que compensa fazer? Então a associação busca, através dessa regulamentação, organizar esse cenário. Uma das coisas que nós estamos buscando é prestigiar os aplicativos regionais. Porque os aplicativos regionais, nós motoristas, nós temos acesso a eles na questão de negociação, negociação de taxa, negociação de tarifa. Só para o senhor ter uma ideia de como que as multinacionais trabalham, ontem um dos nossos colegas postou um print de uma corrida que ele fez pela 99 Pop. A corrida deu R$ 14,50. Ele ficou com R$ 8,00 e a plataforma ficou com R$ 6,50. Isso dá 44% de taxa que o aplicativo está cobrando. Então esse é o principal motivo do sucateamento do sistema Uber de transporte. As altas taxas que os aplicativos multinacionais estão cobrando o motorista. O motorista acaba deixando de lado essas plataformas e prestigiando outras. E muitas vezes os passageiros não conhecem essas outras plataformas regionais. Então até hoje a gente fez um movimento para desligar o Uber 9.9 e dar preferência a essas regionais. Hoje as regionais aqui é a Mobilicar e a Lolo Drive. Então essas duas, passageiros chamando aí, provavelmente ele vai conseguir motorista fácil. Chamando pelo Uber 9.9, provavelmente ele vai ter um pouco de trabalho para conseguir motorista. Mas a gente vem trabalhando para solucionar isso aí e que tanto motorista, como passageiro, como o próprio aplicativo, a gente possa viver harmonicamente. Como é que a associação está lidando com um outro assunto também que é a concorrência? Tem gente que cobra o mais barato dela, não depende só do aplicativo. Como é que vocês estão tratando isso? A questão da associação em si, a nossa arrecadação é somente com a contribuição dos nossos associados. Então eu gostaria de agradecer também aos motoristas associados aí, porque nós estamos em pé até hoje por eles, por eles acreditar nesse trabalho, que hoje muitos enxergam a necessidade de ter uma entidade representativa. Então hoje a associação, nós temos um bom relacionamento com a imprensa, mais uma vez obrigado pela oportunidade aqui. Nós temos um bom relacionamento político, nós temos um bom relacionamento com os próprios motoristas. Então a associação hoje, ela tem esse papel de representatividade, de buscar melhorias para o motorista, seja na Câmara, seja na Prefeitura, seja organizando eventos para os próprios motoristas para trazer esse conhecimento e essa melhora do trabalho e também dos ganhos. O conselho hoje da associação é para que os clientes procurem os aplicativos locais. Sim, sim, os aplicativos locais. Nós estamos nesse movimento para realmente, tomando um esforço para realmente desligar Uber e 99 principalmente, porque são elas que estão cobrando taxas aí de 40%, 45% e Poxa vida, olha o valor do combustível. Não vou nem falar a questão de manutenção, de mecânico, só o combustível. Aí a plataforma, todo o custo de rodagem é do motorista. Aí a plataforma fica com quase 50% disso. Quem está sofrendo mais com isso é o próprio passageiro, porque hoje, vou falar não só de Dourados, acho que o Brasil todo, ele se tornou dependente dos aplicativos. Depende realmente. Muitas pessoas já fazem tempos que não sabem mais o que é andar de ônibus. Deixaram o ônibus, o transporte coletivo de lado e estão andando de Uber. O preço chega a ser semelhante ao do transporte público. O aplicativo pega na porta de casa, deixa na porta da onde quiser, do trabalho, da festa, seja de onde for. Então, pega na porta, deixa na porta. O conforto de andar no banco confortável, muitas vezes com ar-condicionado, um sonzinho. Então, a população, por conta dessa comodidade, ela se tornou dependente dos aplicativos. Hoje, se a gente ficar um dia sem aplicativo na cidade, muitas pessoas nem trabalhavam, porque ficam na mão. Então, o que nós buscamos é a organização desse cenário, que hoje Dourados é uma terra sem lei, questão de aplicativo, o passageiro sofre com isso. Então, a gente busca essa organização e essa melhoria para ambos os lados. Eu gosto de frisar bastante que essa regulamentação, ela vai favorecer todos os lados. Não apenas o motorista, mas também o passageiro, que vai ter uma qualidade, vai ter segurança. Hoje, qualquer motorista chega lá e faz um cadastro no aplicativo, muitas vezes, enfim, não faz ideia de onde vem a pessoa. A partir do momento da regulamentação, todo motorista, ele vai ter o dever de fazer um cadastro pela Getran. Então, o município vai começar a conhecer os motoristas, ter acesso a eles, ter informações. Qualquer problema que tiver com algum deles, vai ser fácil alcançar esse motorista, chegar até ele. Então, isso traz essa segurança para os passageiros. É uma das coisas que nós estamos buscando.